Cinesiologia 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 Explica por favor É uma ciência básica E sei lá Lembrei Ortopedia física Vamos lá A gente vai fazer o trabalho de que jeito É reflexologia Ah Eu vou ler o texto e se memoriza A reflexologia pode ser caracterizada Como forma extremamente Por causa de massagem terapêutica Por aí Tchau 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 Então classe, alguém sabe a resquadada de 154? Pode falar. 12. Pode entrar. Algumas pessoas dizem que eu sou um cara ruim. Pode entrar. Dá licença. Não. Chefe, aconteceu uma catástrofe. Oh meu Deus. Vamos ter que dar um jeito nisso. Não. Ei! Ah! Não! Tchau.